Esse é por cima, Bruce. Lá embaixo, lá embaixo. Desce, Bruce, desce. Postura lá embaixo, lá embaixo. Tchau, Bruce. Tchau, Bruce. Passa agora. Postura, na postura. Tá saindo, Bruce. Um e vindo. Postura, postura. Parra luna. Parra luna. Parra luna. 2, 2, 1 Estoura aí, Bruce Levanta de pé Estoura, estoura atrás Portinho Dá espaço nesse Dois e meio Dois e meio É uma tela Mergulha Não é esgrima Bruta, vai, vai Dois e meio Dois e meio Dois e meio Vai Olha lá pra trás Olha lá pra baixo Olha lá pra trás Bora, bora, bora Quadril Tem que passar da outra perna por dentro Que é, Bruce Um minuto Bora 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 Abraça 30 segundos Vamos lá, 30 segundos Bora, Bruce, vai 30 segundos As duas por dentro, Bruce Vila Descdec Vou Descura Olha aí.